Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bowson Treinamentos e neste vídeo vamos continuar nossos estudos para a certificação LPI1 Linux. Vamos falar desta vez de dois comandos, os comandos PINK e o comando W, que são comandos que são utilizados para mostrar informações sobre os usuários logados no sistema. Vamos começar com o comando PINK. Bom, o que é o comando PINK, que se escreve desta forma? Ele é uma espécie de um comando FINGER mais leve, que é um comando utilizado para imprimir na saída padrão informações sobre os usuários logados especificados, ou todos, se nenhum usuário for especificado no próprio comando. O comando PINK possui dois formatos de saída, o formato longo e o formato curto. Bom, como é a sintaxe do comando PINK? É PINK, opções e lista de usuários. Opções e lista de usuários. Tanto as opções quanto a lista de usuários são parâmetros opcionais. Bom, quais são as opções principais que a gente vai ter no comando PINK? PINK, então, MAN, PINK. Está aqui. Então, nós temos várias opções. Por exemplo, temos a opção "-L", que é uma das mais usadas para produzir o formato de saída longo para os usuários especificados. A opção "-B", omite o diretório home do usuário e o shell também, no formato longo. Uma outra opção interessante é "-S", saída de formato curta, que é o padrão. A opção "-F", para omitir a linha de cabeçalhos de coluna. A "-W", omite o nome completo do usuário, no formato curto. A "-I", omite o nome completo do usuário e o host remoto, no formato curto. E o "-Q", que omite o nome completo, host remoto e o tempo ocioso, no formato curto. Bom, vamos ver, então, o comando PINK em ação. Vou voltar aqui para o meu terminal e agora vamos ver alguns exemplos do comando. Por exemplo, quero obter informações sobre todos os usuários logados no sistema no momento. Então, basta digitar PINK e ENTER. E aí ele traz informações sobre os usuários que estão logados. Veja que eu tenho dois usuários logados no momento, o usuário Fábio e o usuário Root. Nós temos uma coluna com o nome do usuário. O terminal de logon de cada um deles. Eu estou logado em dois terminais diferentes, né? O TTY2 para o Fábio e o TTY1 para o Root. Tempo ocioso. O Fábio está a seis minutos ocioso. E quando foi feito o logon dos dois usuários. Então, temos essas informações gerais sobre todos os usuários com o comando PINK. Vamos supor que eu queira informações apenas sobre um usuário. O usuário Fábio, por exemplo. Então, nesse caso, PINK, espaço e o nome do usuário. ENTER. E aí aparece só o usuário desejado. Bom, essa aí é a saída curta. Digamos que eu queira a saída longa para o usuário Fábio. Então, PINK menos L, que é a saída longa, usuário Fábio. E aí ele traz as informações nesse formato aí. Nome do usuário, diretório home do cidadão. Na vida real, que é o nome da pessoa mesmo, né? Dono dessa conta. E o shell que ele utiliza. No caso, shell, barra bin, barra bash. Ok? Então, esse aí é o comando PINK, trazendo algumas informações básicas sobre os usuários logados. Bom, nós temos um outro comando que também serve para mostrar informações sobre os usuários logados no sistema. Que é o comando W. Isso mesmo. Só a letrinha W. O W no Linux é um comando. A sintaxe do W é igual à do PINK. É W, opções, opções e, na sequência, o usuário. Legal? W, opções, usuário. Bom, quais são as opções do comando W? Então, vamos lá. Tem uma descrição grande. Olha só, temos várias opções. Por exemplo, a opção "-h", não imprimir o cabeçalho. Das colunas. Veja que você pode usar "-h", ou "-no", "-no", "-header. Tem os dois formatos de comandos que você pode utilizar. Tem o formato curto, que é o "-s". No caso do formato curto, ele não imprime o horário de login, nem os tempos de JCPU e PCPU. O que é JCPU? É o tempo usado por todos os processos que estão anexados ao terminal. Já o PCPU é o tempo usado pelo processo atual que está sendo exibido no campo WATCH. WATCH de OK. É um dos campos que aparecem na saída do comando W. Beleza? O que mais que a gente tem de interessante? Tem o help, ajuda. "-u", para ignorar o nome do usuário. "-oldstyle", uma saída no formato antigo do comando. Que coloca um espaço vazio para tempos ociosos menores que um minuto. E "-user", para mostrar informações a respeito do usuário especificado apenas. Então, vamos ver o comando W em funcionamento. Vou sair aqui desse cara, limpar a tela. Vou digitar apenas W e enter. Aí ele mostra informações sobre todos os usuários. Então, o usuário FabRoot, os terminais que cada um deles utiliza, TTY2 e TTY1. O from, local onde estão logados. Como ela está em branco, significa que os dois usuários estão logados direto na máquina. Se eu tivesse um usuário logado pela rede, apareceria o endereço IP ou o nome da máquina de onde o usuário se logou. Hora de login. 22h16 para ambos. Tempo ocioso, o idle. Está em 9 minutos e 22 para o Fab e 2 segundos para o root. O JCPU, que eu já expliquei, tempo usado por todos os processos anexados ao terminal. O PCPU, tempo usado pelo processo atual, que é exibido no campo WATCH. E o campo WATCH, que indica o processo que o usuário executou por último. No caso, o Fab executou o BASH e o root executou o próprio comando W, que eu acabei de executar. Legal? Então, esse é o uso genericão do comando W. Se eu quiser visualizar apenas informações sobre o usuário Fábio, sem problema. É só digitar W e Fábio. Enter. E aí aparece só a informação deste usuário em particular. O útil é quando você tem um sistema com dezenas ou centenas de usuários. E quer visualizar apenas informações de um deles. Se eu quiser mostrar as informações sobre os usuários no formato curto, que o comando W também possui, é só dar um W espaço menos S. E aí ele traz o formato curto. Veja que no formato curto, eu tenho apenas o nome do usuário, o terminal, o local de logon, que é o from, tempo ocioso e o que ele está fazendo. Legal? Então, não traz algumas informações, como por exemplo, o jcpu, o pcpu e o login. O horário de login. Ok? Bom, então é isso aí. O comando pink e o comando w, ambos os comandos utilizados para mostrar algumas informações básicas sobre os usuários logados no sistema. Comandos úteis para o administrador do sistema verificar o que está acontecendo quando você tem vários usuários logados. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desses dois comandos. No próximo vídeo sobre LPI, vamos voltar com mais comandos. Temos muitos para estudar ainda. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Ah, e não deixe de visitar também o nosso novo website www.planetayunix.com.br Um website que trará muitos artigos e informações sobre sistemas de Unix em geral, como Linux, BSD, macOS 10, Solaris, HP OX, Android e o Unix em si. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. E aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.